Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera, eu sou a Camila Rocha, seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, tô animada, já tô animada, já tô animada. Estou aqui na mansão Deve, como vocês podem ver, estou num ambiente onde quase todas as trollagens acontecem. Para dizer que no dia de hoje, eu, Camila... Calma que eu me distraio com isso aqui, gente. É uma coisa muito satisfatória. É tipo um... Sei lá, uma bexiga com alguma coisa dentro, mas é muito boa. No dia de hoje, eu decidi fazer uma coisa que eu já vi a galera aqui na mansão Deve fazendo, mas eu nunca havia feito antes. Para você saber o que é, já se inscreve no canal, deixa aquele like. Ok, hoje eu decidi que vou trocar de celular com o Henrique. Meu celularzinho está aqui, pleníssimo, e eu não sei o que é que eu vou poder fazer com o celular do Henrique. Mas eu só sei que eu vou postar stories, eu vou responder uma galera no direct dele, vou mostrar tudo para vocês. Vou responder no WhatsApp também. Quero ver os contatinhos. Tudo bom, meu celular caiu. Maravilha, tudo certo. Vou ver os contatinhos de Henrique Sganzerla. Eu quero só ver como começar a desenrolar desse vídeo. E para isso, Henriquellas, venha com o seu celular de preferência, porque tem uma coisa para te falar. Vamos trocar de celular. Não. Sim. Pode voltar aqui, Henrique. Não, pode deixar. Está vendo o meu celular? Por que eu não posso fazer o celular? Tem alguma coisa que eu não posso ver? Não. Henrique Sganzerla. Não tem nada, não. Você tem certeza mesmo? Eu acho que sim. Então, está bom. Gente, a gente vai trocar de celular e vocês vão ver o que eu vou ver no celular do Henrique. Porque eu estou curiosa agora que ele não queria participar do vídeo. Mas está bom, let's que bora para o vídeo. Então, estou com o celular do Henrique e Henrique está com o meu celular. Ele já desbloqueou e eu vou começar. Deixa eu me sentar aqui. Eu quero pensar o que eu vou fazer, Henrique. Olha o grupo do WhatsApp aqui já estralando. Rolezinho. Sei lá o que é isso. Do nada o pessoal me chamou. A Maria está no grupo? Os dois lá. Estou adorando. Achei incrível. Vou postar stories. Vamos ver o que eu vou falar. Envergindo o Instagram do Henrique, né? E aí, gente? Aqui a gente faz a plena. No YouTube a gente faz a louca, entendeu? Mas está tudo certo. Vai ser vídeo no meu canal. Essa semana, entrando no celular do Henrique. Aproveita e se inscreve no canal de todo mundo aí. No meu também, por favor. Se inscreve no canal da gente. O que será que ele esconde nesse celular? Eu vou mostrar tudo no YouTube. Então, se você tem curiosidade, arrasta para cima. Oxe, mas não vai ter arrasta para cima. Eu sei. Eu só joguei no ar. Vamos fazer o direct. Ai, como eu quero ver isso. Então, minha mãe não deixa. Deixa eu ver o dia. Ó, bloqueou. Pode desbloquear. Essa é a regra. Olha, olha. Olha minha tela de ponto. Tem um pato. É um passeirinho. Vou fazer um flip. Vamos ver o direct do Henrique, galera? Não, não. Não olha não, por favor. Dá licença? Não estou falando sério. Dá licença? Sofia. Não, ou. Parou, parou, parou. Ah, pera aí, gente. Não, sério. Não, parou, parou. Deixa eu ver um artigo. Não, não, não. Para, para, para. Não, parou. Esse Henrique é muito safadinho, galera. Eu estou chocada. Não sou não, não sou não. Parou, parou, parou. O vídeo é esse Henrique, você aceitou? Cancelo. O vídeo é esse? Então é esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí para quem está assistindo. Vai, dá aqui. Vamos ver. Não, tira aí da conversa. Não, eu vou ver. Tá, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas para responder. Ai, ufa. Mane perguntas para responder aqui. Nossa, eu estava como? Naquele pique, né? Uma vergonha. Uma vergonha dela. Gente, eu estou nervosa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que eu vou encontrar aqui, entendeu? Deixa eu ver o que tem aí que nem eu sei o que vai encontrar. Como assim que você não sabe? Você não tem noção do que você faz? Pior que não. Vamos ver. Você vai olhar o quê? O vídeo é esse, galerinha? Bruna Chaves? Oi. Então, ela estava... Bruna Chaves? Não, eu converso com ela faz um tempo. O quê? Eu converso com ela faz um tempo. Oh, parou, parou. Mano. Não, mas é que eu converso com ela faz uma cota. Também quero quando é toda... Ah, não. Ele está ficando... Ele está ficando bravo. Tá, eu converso. Não. A gente curtiu uma mensagem agora. A gente curtiu uma mensagem, vai chegar agora. Opa. Curtiu a mensagem. Curtiu a mensagem. Calma, calma. Eu quero estragar sobre isso. Calma, vai. Olha aqui. Agora eu vou entrar... Isso é o Cabellation? Eu vou primeiro, depois eu vou dizer. Camila, com um L só. Ah, foi... Eu vou... Foi naquele rolê lá. Eu tava salvando o número de todo mundo. Eu vou mandar meu nome. Camila, linda... Feiona. Do meu coração. Eu vou ter preguiça de tocar. Do meu coração, meu. Do meu coração. Do meu coração. Pronto. Pronto. Eu já não estou gostando desse vídeo. Eu tenho um contatinho que eu sei que ele gosta. Não. Ah, ó, ó. Vai, sai. Sai, sai. Vamos direito. Pera, pera, pera. Não. Ah, não. Ô, gente. Por quê? Não, é a Camila que é para mexer, não você. Ah, mas eu posso ajudar ela, hein? Não, não. Por favor. Você prometeu, você prometeu. Pera aí. Calma, primeiro um de cada vez. Ah, não. É muito fácil. Um de cada vez. Um de cada vez. Hum, que delícia. Quê? Não, parou. Tá vendo, gente? Ó, esse aqui é o contatinho dele. A Maêva. Uma Maêva, Henrique. Não sei de nada, amor. Meu Deus do céu, esse Henrique é muito safadinho. Parou, parou, parou. Não, parou. Não, não se conversa, não. Não se conversa, não. Não, agora eu também quero ver. Eu quero ver. O que? Henrique tá ficando... Gente, o Henrique tá ficando revoltado. Ele aceitou o desafio, agora não quer assumir esse B.O., entendeu? Ele não quer assumir o B.O., tô ficando nervosa já aqui. Mas tá bom, gente, a vida dá voltas. O mundo dá voltas. Eu sei. Ele vai pegar meu celular, tô lascada. Vai, vamos ver. Deixa eu ver. Pera, pera, pera. Cuidado. Ó, ó, pera aí, para aí, para aí, todo mundo. Parou, ó. É a Camila que tem que ver, não é a Maria, certo? Gente, ó, vamos lá. Eu já li tudo. São regras. Eles conversam por foto. É lógico, eu nem converso mais com ela. Deixa eu ver. Ih, quando eu perdi, porque eles conversam de foto, ele disse que é porque ele quer ver. O quê? É, Henrique. Ó, dá uma liga. A última vez que eu falei com ela foi no dia 23. Eu não quero saber. Ele é orgulhoso, Maêva. Volta falar com ele. Eu não quero saber o quando você falou com ela. Eu quero ver o celular. Galeria. Não vou ver a galeria. Não vou estuanar em nada. Porque, né? Não é? Vai ser. Vamos lá conversar com ela a vez. Não, eu... A regra é essa, meu filho. Não, suave, eu tô aqui. Só tô aqui mesmo. Se você me impedir alguma coisa, eu vou ficar brava. Depende do quê, né? Gente, vamos ver junto comigo aqui com a mãe. Eu só quero ver o seu celular. Pode ver, meu filho. Não tenho nada a esconder. Minha vida é um livro aberto. Nem tanto. Ai, misericórdia. Mas tá bom. Tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no Instagram de novo. Vai no negócio maior. E vou postar uma coisa assim, ó. Olha o Henrique, o Henrique, o Reajustão. Henrique Bueno, meu amiguinho. É aquele lá? É. Eu só queria deixar muito claro o quanto o Henrique me ama aqui nesse story. Tá bom? Ele, assim, é... Não vai roubar meu. Gosta muito de mim. Inclusive, acabou de se declarar aqui, ó, no sofá. Eu estou lisonjeada. Tá, Henrique? Não vai roubar no novo. Eles são muito dispersos, galera. Tanto vocês aqui do YouTube, como vocês aqui do Instagram. Eles são muito dispersos. Olha, gente. Eu só sei que... Eu vou cancelar esses stories. Não, vai não. Deixa eu compartilhar. Ó, gente. É o seguinte. Já deu muito tempo com o meu celular, né? Tá bom. Pode ser o meu agora, vai. Meu celular é meu precioso. Tá, pode ser o meu. Olha, pra você ter uma noção. Você é uma das únicas pessoas que mexer no meu celular. Jura? Sério, não. Ninguém mexe. Ok, agora vai ele. Ó, cuidado com o que você vai ver. Tá bom. Tá bom? Vai, ele vai ver no celular. O que você vai fazer? Primeiro. Oi, gente. A Camila é miola. Você não fez isso, né? Hein, Henrique? Ela estava até agora falando um monte de coisa pra mim. Falei, sério, Henrique. Gosto muito de você. Você é muito legal. Sei lá o quê, sei lá o quê. E é isso. Henrique, que mentiroso. Gente, ele tá mentindo no meu Instagram. Isso é calúnia. Vocês estão vendo, né? Calúnia. A galera vai ver aqui. Agora, ó, você falou... Eu não tenho contatinho direct, meu filho. Meus contatinhos são diretos. Mentira. Graças a Deus, ele saiu de lá. Então... Não! Não, por favor. Eu não vou entrar em nenhuma conversa. Jura? Você jura? Pode entrar, não tem problema mais. Eu só quero ver os contatinhos da Camila. Vamos ver, vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Quem? Ah, meu. Eu subi de level. Aquele negócio. O Joãozinho que me soou esses dias. Eu sou assim, eu subi de level, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Que isso? Vamos lá, né? Ai, mostra aí. Como que foca aqui, meu? Bem blogueira. Bem blogueira, até pouquinho. É bom que não foca, que a galera não consegue ver. Vai. Pode ir falando os nomes aí. Vai falando, não importa. Ah, mas é que eu não conheço ninguém daqui. Eu sou muito desconhecido. Pode ir falando os nomes. Vamos lá. Eu? Que acabei de... Me mencionar no story? É. O Titi. O Ad. Ah, não. Ah, Carol. Caio C. Franco. Ah, eu sou isso aí. Não, não é nada a ver. Ah, sei lá. O Henrique, gente, ele é tão lerdo. Que ele já passou por uns cinco contadinhos, mas ele não percebeu. Caio C. Cata pimbolas, hein? Ó, tem uma pessoa aqui falando, hum, você poderia ir pro Rio, hein? Eita, quem que quer ver a Camila no Rio? Se você abrir o perfil, você vai conhecer. Você conhece? Gente, tô nervoso aqui. Caio C. Cata pimbolas. Pois é, você conhece? Nossa. Tá tudo certo? Oh, gente. E tá tudo bem, né? Caio C. Esse não, não. Esse aqui? Ai, gente, é... Ah, cara, o Camila tá se esplanando. Ai, ai. Aqui, né? Vê o contato frequente da Camila. E as contatos frequentes? É aqui, ó. É, aperta aqui, ó. Aqui? Isso. Pode ver que não tem ninguém aí, querido. Eu sou uma pessoa de boa. Cata pimbolas, hein? É porque os meus contatinhos, eles são pessoalmente. Eu já falei pra você. Eu só... Eu não trago nada pra minha vida pessoal, entendeu? Tudo na vida profissional, ali. E a gente mantém desse jeito. Vou fingir que acredito. É sério, meu filho. A gente quer trazer um contatinho pro WhatsApp. Pronto. Agora eu tenho perda de tempo. Agora eu perdi tempo em conversar com gente no WhatsApp. Vai. O que você vai fazer agora? Posta o quê? Não sei. Vai no meu Twitter e posta alguma coisa. Eu não uso muito Twitter. Mas pode postar alguma coisa. Suave, vamos lá. Oi, gente. Tô aqui pra avisar que eu... Não, vou escrever do jeito que você... Não sei como que você escreve. Que? Eu gosto muito. Não, escreve abreviado, né? Porque quem escreve? Do Henrique. Certo. Essa foi a última coisa. Pera aí. Eu vou até colocar meu perfil, né? Que audácia. Eu nem sei meu perfil. O menino é audacioso, gente. Henrique. Eu não sei meu perfil mesmo. Não, não quero saber. Essa foi a última coisa que ele fez no meu celular. Tá ótimo. Já tá bom. Já tá bom. Deixa eu até me ver aqui. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mano. Eu saí prejudicado. Prejudicado, Nelson. Mas é isso, galera. Falou.